Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma coisa dentro desse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico, que se você não entender, cara, você dificilmente vai chegar aos 10 mil por mês. Vamos lá então, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, inclusive no workshop do Desbloqueia aos 10 mil, eu falei sobre isso, eu mostrei esse trecho. Ontem, onde a gente teve o primeiro encontro da turma de mentoria, do Desbloqueia aos 10 mil, foi fantástico, a gente ficou lá duas horas juntos, se aprofundando nisso aqui. Mas eu preciso que você entenda isso, tá? Se você não entender isso, você vai ficar com um cachorro correndo atrás do rabo. Você precisa entender. Olha só, tem uma frase aqui, uma frase que ela, enquanto isso não estiver na sua mente, as coisas vão ser complicadas. Olha só. Pensar o que queremos implica pensar a verdade independente das aparências. Olha só, tem todo um contexto aqui, mas eu vou ir só nas partes pontuais mesmo com você. Examinhar o exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinhar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. O que isso aqui quer dizer? É uma coisa assim, né? Por que eu estou te falando que ontem a gente passou duas horas se aprofundando nisso aqui? Porque é uma coisa, né, um tanto quanto complexo assim, às vezes, de entender. Mas como assim, gente? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte. Tudo o que for a sua verdade irá acontecer. Tudo o que for a sua verdade irá acontecer. E o que é a verdade? Aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita é a verdade. Aquilo que você acredita é a verdade. E sempre a verdade irá acontecer. Ou seja, antes de você ganhar 10 mil por mês, isso precisa ser uma verdade na sua mente. Você precisa ter o pensamento, o sentimento de eu já ganho esse valor. Isso já é a minha realidade. Isso é claro pra você? Se isso ainda não for claro pra você, acompanhe mais aqui os vídeos, sabe? Porque é o princípio de tudo. O normal, né? O normal é, ah, eu quero alcançar tal resultado e eu me preocupo com como eu vou chegar lá. O que eu vou precisar fazer? O que eu vou precisar correr atrás só de ações? Onde a primeira coisa que você precisa é isso daqui. É isso daqui. Ontem eu até dei esse exemplo na minha teoria. Falei, olha, o que que hoje, talvez no mundo, teria o maior potencial de enriquecer alguém? Talvez. Talvez seria a vacina. Já chegou e tal, mas imagina, a vacina. Quem descobrir a fórmula, né? Ou descobriu a fórmula, enfim. Talvez as pessoas tenham o potencial de ficar trilionário, talvez. Mas, se a não tiver a mente preparada pra isso, não fica. Não fica. Tudo começa na mente. Se você quer ter um resultado X, esse X precisa ser a sua verdade. Isso precisa estar muito claro pra você. Com relação especificamente, esse valor de 10 mil por mês. Como eu tô dizendo, eu fiz a mentoria, né? Dos bloqueios aos 10 mil. A gente começou ontem, vão ser 10 semanas. Vai ser, enfim, muito bacana, né? Tá com quem esteve lá presente. E, algumas pessoas queriam participar da mentoria, mas não tiveram condições. Por isso, eu resolvi fazer, essa semana, uma condição especial no combo de reprogramações mentalidade 10K. Que é um combo de reprogramações em áudio, subliminares, que tem como objetivo programar sua mente, pra esse valor específico, de forma mais simples e praticamente automática. Exatamente isso. Essa condição especial, ela vai estar valendo de amanhã, quarta-feira, até sexta-feira. Por o mesmo valor, tá? Só que quem adquirir amanhã, vai receber dois bônus diferenciados. Um desses bônus, só pra você ter ideia, serão dois encontros ao vivo comigo. Isso somente amanhã. E só vai poder adquirir amanhã quem fizer parte de um grupo de WhatsApp. Onde a gente vai revelar lá qual que é o valor e exatamente quais são os bônus pra serem adquiridos amanhã, quarta-feira. Você também vai poder adquirir na quinta ou na sexta, mas sem esses outros dois bônus. Então, se isso faz sentido pra você, se você quer conhecer mais, sem nenhum compromisso, só saber mesmo como é que funciona essa questão do mentalidade 10K. Inclusive, lá no grupo, já foi revelado qual que é o valor. Então, entrando lá, você já vai saber qual que é o valor. E também tem um vídeo lá onde eu explico exatamente quais são as frases que contêm as reprogramações, tá? Todas as suas dúvidas serão sanadas lá dentro desse grupo. Então, se fizer sentido pra você, clica aqui pra entrar no grupo. E se também fizer sentido, faça a sua inscrição amanhã. Mas o mais importante de tudo, coloca isso na sua cabeça. Pra algo vir pra minha vida, só vem pra minha vida o que, na minha mente, é a verdade. O que você está vivendo hoje, o que você está vivendo hoje, você está vivendo por causa da verdade que está aí na sua mente. Muda a sua verdade e a sua aparência muda. Fez sentido essa conversa? Deixe um comentário aqui, dá um like também no vídeo se fez sentido. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.